Cada vez mais cresce os números de residências com equipamentos de segurança instalados. A sensação que temos é de vivermos em um presídio. Instalação de grades em janelas e portas, cercas elétricas e sistemas de alarme e monitoramento estão cada vez mais comuns nas casas. Dados ainda apontam uma tendência que há pouco tempo vem sendo usada no Brasil, que são as fachadas de vidro. Segundo especialistas, a visibilidade para dentro da casa pode ajudar a polícia em um eventual assalto com reféns, por exemplo. Empresários do ramo de segurança têm investido em tecnologias para atender seus clientes cada vez mais exigentes. E as empresas de segurança estão cada vez mais investindo em novas tecnologias a fim de amenizar a sensação de insegurança dos clientes. As novas tecnologias estão praticamente ao alcance de todos. E no mercado de segurança, que tem crescido a cada dia, está praticamente a um clique das pessoas. É comum também em várias residências encontrarmos cães fazendo a segurança. Uma outra alternativa são as motopatrulhas, que circulam durante a noite. O medo de terem suas casas invadidas é constante e tem deixado a população apreensiva. A gente acredita que eles pularam o portão da garagem, porque ficou as pegadas na areia em volta da casa. Eles tentaram forçar todas as janelas para ver se conseguia. A janela do quarto, porém a gente colocou uma barra de ferramenta ali, uma barra de ferro na janela. E o vidro não foi, o vidro chegou a trincar, porque não tinha como ele se mover. Então eles partiram para a janela do banheiro. Tentaram pela janela da cozinha. Agora a do banheiro estava vulnerável, porque a gente esqueceu de colocar a madeira de proteção. Como estava sem a madeira, eles enfiaram uma chave de fenda no canto dela e tiraram o ferrinho que sustenta, que é a base para a janela. E aí o trinco rodou e eles entraram. O crescente número de casos registrados pela polícia fez aumentar a procura por esse tipo de equipamento. Grande onda de assalto que vem acontecendo na cidade. As pessoas estão sim preocupadas cada vez mais em investir em segurança, câmera, cerca elétrica, sistema de alarme que dê um pouco de tranquilidade, entendeu?